Deputado, os cemitérios públicos de Fortaleza estão super lotados. Eu lembro que em 2009 teve um projeto de cego que foi aprovado a nível de Estado do Ceará. Como é que está essa questão, deputado? Olha, a grande imprensa traz um problema seríssimo, que é a falta de espaços nos cemitérios públicos no Estado do Ceará. E as pessoas são enterradas como indigentes. A Prefeitura diz que está buscando uma alternativa no sentido de sepultar essas pessoas em cemitérios particulares. E a imprensa, de um modo geral, e os experts dizem que a grande solução serão os crematórios. Agora, eu acho que o governo já deveria ter implantado os fornos crematórios no Estado do Ceará. Isso aqui é um projeto nosso, datado de 2009, que foi aprovado por esta Casa e que dá ao governo do Estado o direito de incluir no seu programa de governo a construção de crematórios públicos, fornos itinerantes para a prática de cremação no município de Fortaleza e região metropolitana. E também nas grandes cidades do Cariri. Só que o governo não deu a mínima e está aí o problema. Se ele tivesse acatado esse nosso projeto, a solução já teria sido encontrada há muito tempo.